Oi, amiguinhos! Ah, você sabia que eu fico contando as horas pra ficar juntinho com todos vocês? É verdade! E olha só, hoje vamos aprender novas brincadeiras. É! E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ah, já ia esquecendo. Oi, eu sou o Elinho. E pra você que ainda não é inscrito no canal, não tem problema. Aproveita e se inscreve agora. Sim, agora! Vamos lá. Em 5, 4, 3, 2, 1. Bom, muito bem! Agora você faz parte do Clube da Fazendinha, onde toda semana vamos aprender coisas novas, ter muitas brincadeiras e, é claro, diversas aventuras. Ah, amiguinhos, eu estou muito animado pra aprender novas brincadeiras. O vídeo está começando! Nossa, nossa! Que calor! Verdade! Está quente mesmo! Acho que as minhas lindas plantinhas vão acabar morrendo com esse calor. Até parece que a chuva tirou férias. Ai, ai, ai! Que calor! Faça o que for preciso pra acabar com esse calor. Até uma dança maluca. É isso! É isso o quê? Vamos fazer a nossa própria dança da chuva. Assim vamos poder fazer chover. Dança da chuva? Ladinha, tem certeza disso? Acho que a Ladinha pegou sol demais na cabeça. Estou falando sério! Na Europa, África, Ásia e em outros lugares do mundo, realizaram esse tipo de dança para fazer chover. Tá, mas como vamos fazer essa dança da chuva? Eu não sei, mas podemos criar a nossa própria dança da chuva. Isso seria muito divertido. Tudo para salvar as minhas plantinhas. Vamos lá! Vamos lá! Eu acho que é uma boa ideia! Eu acho que não está funcionando. Poxa! Poxa! O que vamos fazer? Chove, chuva, 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 chove o que vamos fazer? Para que esse calor possa desaparecer? Chove, chuva, chuva, chove o que vamos fazer? Para que esse calor possa desaparecer? Já sei! Que tal a gente fazer uma dança enquanto a Ladinha baixa danou? Boa ideia, Má! Assim pode ser que dê certo! Chove, chuva, chuva, chove o que vamos fazer? Para que esse calor possa desaparecer? Chove, chuva, chuva, chove o que vamos fazer? Para que esse calor possa desaparecer? Tenta mais uma vez Poxa, não está dando certo mesmo Sim, já tentamos de tudo Batemos no balde, dançamos Eu não sei mais o que fazer Minhas plantinhas vão acabar morrendo com esse calor Concordo com elas Está quente mesmo gente vamos manter a calma não podemos desistir pense 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 tá bom vamos lá chove chuva chuva chove o que vamos fazer para que esse calor possa desaparecer chove chuva chuva chove o que vamos fazer para que esse calor possa desaparecer gente tive uma ideia que pode dar certo sério fala logo Ladinha é Ladinha vamos logo acabar com esse calor e se a gente juntasse todos os itens que temos aqui para chamar a chuva como assim Ladinha é Ladinha como vamos fazer isso eu explico olha só tocamos o tambor abrimos o guarda chuva e começamos a dançar para que esse calor possa desaparecer chove chuva chuva chove o que vamos fazer para que esse calor possa desaparecer para que esse calor possa desaparecer chove chuva chuva chove o que vamos fazer para que esse calor possa desaparecer chove chuva chuva chove o que vai tá bom tá legal e vocês gostaram de hoje se gostou já deixa o seu joinha por que toda semana tem vídeo de E aproveita e segue o nosso Instagram Arroba Fazendinha da Zelda Oficial E inscreve-se no nosso canal Ah, agora vamos ter que nos despedir Encontramos vocês no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau, biguinhos! Tchau, tchau!